Cinco camadas de queijo cheddar, dez fatias de bacon e quase um quilo de carne. É muita coisa, hein? Será que dá pra encarar esse mega sanduíche? Não. Muito grande o papo. É, muito grande e eu ia parar no meio. Camila, não dá conta? Não consigo, mal dá conta de comer o normal. Haja carne, haja queijo. Muita coisa. Haja caloria. Muita também. O Arthur come um desse inteiro sozinho. Dá pra acreditar? Para comer um Robert como esse aqui, você tem que comer ele em camadas, né? Porque é bem difícil segurar os cinco hambúrgueres, né? Os dez queijos cheddar e os dez bacons, né? Então, por camadas você consegue. Ele até suou, mas não é que comeu tudo mesmo? E aí, agora foi. Terminei, terminei, galera. O Big Lunch faz sucesso. Tem gente que vai no restaurante só pra ver se dá conta de comer. Acho que eu consigo. Acho, né? Vou tentar. Vou tentar. Eu me preparei bastante pra isso. Almocei, aí eu fui pra academia, que eu tô fazendo academia agora, mas... Depois disso eu não comi, só guardando espaço pra esse aqui. Depois da academia, eu mandei um lanchão desse. É, uai. Recuperar uma parte do que eu perdi lá. Há quem prefira o lanche tradicional mesmo. Bem pequeno. Assim, comparado com aquele, é muito mais pequeno. Olha, eu sou boa de garfo, viu? Tô apostando que eu vou comer tudo. Olha, mal dá pra pegar com a mão, gente. Mas, como é que eu vou comer? Tá bom. Vou comer tudo. Aí, gente, comi tudo, não falei? Sobrou nada, ó. Só deixei a batata. Não é só a hamburgueria que investe no exagero. Nesse pit dog também tem a versão mega do x-tudo. São dois x-tudo num pão. E o goiano, ele gosta e merece essa fartura. É um carinho, é um mimo. A gente começa a comer com os olhos, com o paladar. E é muito gratificante. Quando a gente leva o lanche à mesa, você vê a afeição das pessoas. O primeiro impacto que vem é aquele... Todo mundo assusta, né? Quando você vai entregar o lanche, o que as pessoas falam? As pessoas já imaginam que é um lanche desse tamanho? Quando chega aqui, a primeira coisa que elas me perguntam. É do tamanho da foto mesmo? Eu falei, é, gente. Aquilo lá é foto do sanduíche. Não é propaganda enganosa. O Jacó montou o primeiro pit dog de Goiânia há 50 anos. Ele não imaginava que ao longo do tempo, o tamanho dos lanches aumentaria tanto. Com o tempo ele cresce, né? A qualidade cresce, cresce e aparece. E a fome aumenta? E a fome aumenta. E como eu já me tornei oficialmente uma goiana, eu também gosto de fatura. Não tem nada melhor que comer nessa vida, não. Não.